Então vamos lá, em vez de colocar agora por enquanto aqui alguns campos ou criar um arquivo específico vamos pegar aqui no overview, que é como se fosse uma... ele me dá alguns modelos de objetos então você tem aqui como se fossem alguns templates, você pode clicar aqui ao lado para poder incorporar algumas informações quando você clica nessa opção, ele permite que você incorpore aqui uma variável de configuração com a AppKey, com o domínio do seu banco de dados, com a URL, ou seja, são as informações necessárias para que a sua aplicação consiga visualizar e encontrar o seu banco de dados, beleza? Então eu vou pegar essa variável de configuração aqui, não precisa copiar esse ponto e vírgula não pode copiar ela sem o ponto e vírgula que nós vamos implementar ela dentro das configurações do projeto ela carrega todas as informações que nós temos aqui de acesso ao nosso banco de dados, beleza? Vamos lá, vamos para o projeto aqui dentro então e vamos fazer o seguinte eu estava até verificando, já já eu mostro para vocês se foi salvo ou não aqui se ele conseguiu encontrar ou não instalar as bibliotecas que eu tinha, as dependências que eu tinha pedido essas dependências vão para dentro de Nude Módulos, ok? Já já eu mostro para vocês isso as configurações do banco nós vamos colocá-las aqui, em Environments, procura essa pasta, Environments.ts aqui dentro você vai ter algumas opções, deixa eu diminuir um pouco essa área para ganhar um espaço maior aqui do projeto, você vai ter aqui a opção das constantes com o estado da produção, beleza? que esse production aqui é igual a false, ok? vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma vírgula e vamos colar as informações das configurações dentro dessa classe do Environment aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente dar um, pode ser um CTRL V aqui mesmo, beleza? e vamos mudar, eu não vou criar uma variável aqui dentro, aqui dentro eu passo as informações desta forma aqui então eu tenho que seguir essa estrutura que é cobrada pelo projeto então aqui em vez de colocar uma variável de configuração, eu posso colocar, por exemplo, o nome do meu elemento o nome do meu banco de dados, alguma coisa, então eu vou colocar aqui, Firebase para que ele possa receber essa informação, dois pontos e aqui vem os objetos, vem os elementos não tem o ponto e vírgula aqui embaixo, tomem cuidado quanto a isso aí para que ele possa reconhecer essas informações, essas classes, vou dar um CTRL S dentro do nosso projeto, obviamente você tem que ter instalado aqui, dentro dos modos da dependência os objetos aqui do Firebase, ok? então vamos ver aqui primeiro, aqui em cima nós vamos ter cada uma das partes ah, mas eu instalei isso tudo? não, a maioria delas, praticamente todas foram instaladas ao criar o projeto aqui eu vou ter a do Bootstrap, se o seu não aparecer, clica aqui para ele dar um refresh, ok? ele vai atualizar e depois ele vai começar a aparecer as novas dependências que foram inseridas então está aqui, Bootstrap cadê? aqui, beleza ah, mas para que você está me mostrando isso? porque quando você precisar de apontar um caminho para poder pegar o arquivo CSS do seu Bootstrap é aqui que você vai ter que apontar é para essa página aqui, que você vai ter que, para essa pasta, vamos dizer assim que você vai ter que apontar, beleza? então é interessante sim vocês saberem aqui, olha lá aqui nós temos o Bootstrap Grid, temos o Bootstrap Min.css são para esses arquivos que eu vou ter que apontar além do Bootstrap, nós vamos ter também o Firebase vamos aqui, descer com as informações relacionadas a ele aqui nós temos o FastJson e um pouquinho aqui para baixo, nós temos as informações do Firebase que também foi instalado maravilha, então fica dentro desta pasta do NudeModels ok, primeira coisa, vamos voltar para o AppModules aqui dentro volta para o AppModules e vamos declarar as novas libs que nós importamos então aqui, nós vamos ter depois do AppRouting eu vou colocar uma vírgula, porque vão entrar mais informações que nós precisaremos agora utilizar e vamos utilizar uma que é a AngularFile AngularFileModule, ponto ele não está reconhecendo então ele vai falar que não existe uma não existe um suporte para essa classe por quê? porque eu ainda não implementei as bibliotecas eu deixei aqui para vocês dentro desta pasta de instalar dependência as bibliotecas que são necessárias para poder fazer com que ele acho que estava até aberto aqui eu tinha colocado mais isso para poder fazer com que ele reconheça as informações do Firebase informações do Bootstrap e algumas informações também de módulos que nós vamos utilizar como módulos de formulário beleza? eu vou colocar então esses importes aqui acima que é o FireModule o Environment aqui também que vai precisar para que nós possamos utilizar algumas informações do Bootstrap o Reactive Forms também que são formulários que nós vamos implementar dentro do projeto e aí a partir de então ele começa a reconhecer percebam que o FireModule agora já passa a existir e quando eu dou Ctrl barra de espaço ele já está buscando informações que eu posso utilizar aqui então vai ser o Inicialize App e aqui mesmo ele já me fala que ele necessita de parâmetros esses parâmetros que nós vamos utilizar vai ser o Environment Environment e na verdade é Environment.Firebase pronto o que eu fiz aqui com essa linha é implementar implementar a dependência do Firebase dentro do meu projeto aqui é vírgula porque vão entrar mais alguns outros aqui abaixo então eu vou colocar também essas implementações de um arquivo separado porque aí você vai ter organizado aí passo a passo a estrutura para poder implementar em qualquer projeto o Firebase, o Bootstrap e esses outros recursos o o o o o o o o Obrigado.